Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, responsável aqui pelo canal Ateliê Luartes 2020. Espero que todos vocês estejam muito bem. Meus amores, eu já vou mostrar aqui, ó, essa visão aqui, ó, essa imagem maravilhosa, mas já vou convidando você que ainda não é inscrito, já se inscreva, venha fazer parte aqui do canal e você que já é inscrito, já vai deixando o seu joinha, porque eu tenho certeza que você irá amar mais esse vídeo. Então, meus amores, a vinheta já rodou e eu espero que você já tenha, né, se inscrito aqui, ativado o seu sininho, deixando tudo bonitinho e você que já conhece o meu trabalho, já vai deixando o seu joinha, tá? Meus amores, eu mostrei aí no vídeo de comprinhas que eu havia comprado, ó, essa caixa aqui, tá bom? E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como eu vou montar aqui o meu primeiro kit semaninha, que eu coloquei aí na mega promoção, tá? É, sete paninhos de prato por 50 reais. Meus amores, graças a Deus, eu coloquei aqui no meu status e a minha vizinha já quis logo comprar uma, tá bom? Já quis logo, né, comprar o kit semaninha, graças a Deus. E ela está no meu pé. Eu pedi pra que ela esperasse um pouquinho, né, porque eu estava finalizando esses paninhos aqui da vaquinha, né, pra gravar. Eu não queria desfalcar aqui, né, uma vaquinha e agora sim. Eu falei, olha, eu tô fazendo lá os barradinhos nos paninhos de vaquinha, então aguarde aí um pouquinho que você vai receber no seu kit semaninha também um paninho da vaquinha. Então, ó, ela aguardou, graças a Deus. Então, ó, eu vou agora começar aqui a separar, né, os paninhos que eu tô escolhendo aqui, montando, tá? Eu vou montar, meus amores, do meu jeito, tá? Do meu gosto. Mas eu não me importo como é minha vizinha, uma cliente muito, muito top, né? Eu vou, eu não me importo caso ela queira, né, trocar algum paninho. Ai, Lu, você troca, troco, tá bom, meus amores? Eu tendo aqui as estampas variadas, os paninhos de prato já prontinhos, eu troco sim, tá? Eu troco. Claro que, é, num bazar, numa feira, onde você já vai levar tudo já arrumadinho e tudo mais, não tem como fazermos isso, né? Nem sempre dá. Mas, assim, eu tendo aqui a possibilidade em casa, né, se ela não se agradar das cores, do barradinho, né? E se ela quiser trocar, eu troco sim, eu não me importo, tá, meus amores? Então, é tudo pra ganhar nossa cliente, né? Agradar nossa cliente. E essa cliente, ela é muito top, tá? É a mesma cliente das almofadas, é a mesma cliente que ela já comprou, gente, dois, ela e a tia dela compraram ainda esse mês, né? É, dois kitzinhos de pano de prato, assim, ó, nesse kitzinho aqui de acetato. Três peças, mas quando ela ouviu eu comentando com a minha outra vizinha, que eu havia colocado essa promoção aí de sete panos de prato por 50 reais, ela quis, tá? Então, ela quis mais um, porque ela gosta muito de ter esses kits em casa pra presentear os amigos, né? É muito legal, tá? Então, assim, é uma cliente aqui top, tá? Todas elas são, né, meus amores? Devemos sempre agradar, porque a gente vive disso, né? A gente precisa agradar as nossas clientes, de modo que elas voltem sempre, né? Não é isso? Voltem sempre. Então, meus amores, ó, eu já enrolei aqui quatro, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque eu quero embalar, quero deixar tudo bem direitinho Eu vou dar uma pausa aqui, vou enrolar os outros, tá? Vou ver se vai dar certo aqui, né? O encaixe direitinho e volto mostrando Então, meus amores, eu já dobrei aqui, ó Deu certinho, sete panos de prato, tá? Coloquei aqui, ó, em cores variadas, tá? E estampas também variadas, tá? Claro, lembrando, né? Como eu já disse, se a minha cliente quiser Fazer uma troca aqui de alguma estampa, de alguma cor aqui do barradinho Eu tendo, eu vou fazer, tá bom, meus amores? Como ela mora aqui do lado da minha casa, né? Eu vou entregar agora pra ela E se por acaso ela disser, ai, eu não gostei muito dessa cor aqui Você tem outra? Você pode trocar? Essa estampa, é a cor desse barradinho Eu tendo, eu não me incomodo, tá, meus amores? Mas aí fica a critério de cada um de vocês Vejam só Vou colocar aqui dentro, ó, a minha mensagem, tá? A minha mensagem não, a mensagem de Deus A mensagem que eu comprei pra estar colocando aqui Deixar ela dobradinha E junto, vou deixar aqui, ó, o meu cartãozinho, tá? A minha cliente já me conhece? Sim Ela tem, ela já é inscrita no canal, tudo mais? Sim Mas todas as vezes que eu faço uma entrega pra ela Eu gosto, sim, de colocar mais um cartãozinho E ela gosta muito, tá? Porque quando ela recebe lá, visita na casa dela Ela dá o meu cartão Eu sei disso porque ela já falou isso pra mim Lu, já entreguei o seu cartãozinho pra mais uma prima minha Então, ó, muito legal Aqui, meus amores, ó, eu passei aqui Repa, não tava nem mostrando Aqui, ó, eu colei aqui com duas fitas É, adesivas, né? Um pedacinho de fita E ficou assim Olha só que legal Aqui, vamos lá Vamos pensar aí em Estarmos levando Essa, esse kit semaninha para feiras Sim, nós já podemos, ó Deu super certo a caixinha Não vai amassar Os paninhos já estão aqui dobradinhos, tá? Tudo direitinho E se puder Se eu tivesse aqui outro kit semaninha Vários, né? Eu poderia empilhar, ó Colocar um em cima do outro Não iria danificar Não iria amassar o seu saquinho Porque a caixa, ela serve aqui como a base Tá? Então, ó Vejam só Que legal, tá? Lembrando que eu comprei uma caixa E abri, ó Aqui é o fundo da caixa E essa base aqui que eu tô usando É a tampa Então, de uma caixa Eu transformei em duas, tá? Temos sempre que pensar aí na economia, tá? Então, vejam só Que legal Que ficou esse kit Tá? E aqui, ó Se tivesse ali paninho de prato também Eu poderia estar empilhando Na hora de levar pra feira Pro bazar aí do seu quintal Da sua varanda, tá bom? Então, a caixa deu certo, tá? Fica aí como dica Mas lembrando que eu continuo Utilizando Essa caixinha aqui Transparente Também, tá? É apenas pelo fato Desse kit Semaninha Essa embalagem não compõe Que não comporta, né? Sete panos de prato Eu teria que usar duas Então, pra não usar duas No caso, né? Você vai presentear, né? Que é o caso da minha cliente Aqui, com certeza Ela vai estar comprando Esse kit Para presentear Ela não precisa entregar Duas caixinhas de acetato E sim Apenas essa, tá bom? Então, fica aí como dica Agora, eu vou colocar aqui Nessa sacolinha aqui Meu marido me deu Essa sacolinha transparente É... Eu gostei muito E já vai ficar prontinho aqui Eu vou ali entregar pra ela Porque ela está ansiosa Mas, né? Se ela quiser abrir Talvez ela nem abra, né? Como é presente Ela deve entregar sim Mas caso ela quiser abrir Ver lá direitinho As estampas Se quiser trocar Eu troco, tá bom? Então, meus amores Ó, o vídeo foi esse Aqui, ó Está a baguncinha Aquilo ali é um kit Que eu estou fazendo É... O vídeo foi esse Espero ter deixado aí Mais uma dica aí De como, né? Utilizarmos aí Fazermos, né? As nossas embalagens, tá? Sempre com muito carinho Para a sua cliente, né? Porque elas merecem E nós precisamos sempre Cativar as nossas clientes Deixando todas elas Bem satisfeitas De modo que elas voltem, tá? A gente não pode ter aquela cliente Que compra apenas uma vez Com você Não se agrada De alguma coisa E não compra nunca mais Não, não podemos, tá? Devemos sempre perguntar Se preocupar Se a cliente se agradou Do que comprou, tá? Se quer que faça uma troca Um ajuste Alguma coisa, tá? De modo que Ela fique completamente satisfeita E queira fazer novas compras Tá bom? Meus amores Te indique também, né? Indique o seu trabalho Para outras amigas E assim A gente consiga aí crescer É nas nossas vendas Tá bom? Nas nossas produções Fiquem aí todos, né? Todos com Deus Espero que vocês tenham gostado De mais Mais essa dica Que eu trouxe aqui Dessa nova embalagem Aqui para os kits Semaninhas Mas vocês podem utilizar Também para suplar Tudo mais, tá? O que vocês acharem aí Que comporta na caixa Que cabe na caixa É... Use a criatividade, tá? Lembrando que eu estou atrás Em busca desse kit Dessa embalagem De acetato Transparente No tamanho da caixa Quando eu encontrar Eu vou mostrar para vocês Aqui também, tá? Meus amores Beijos, beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau